Na outra partida de ontem, o Partido Alferes venceu o Rezende e está a um empate das quartas de final. O mando era de Rezende, que estava de preto e branco, mas o jogo foi no Batatão, em Rio Claro, porque a cidade cumpria punição de portões fechados e quadra neutra. E mesmo sem a torcida empurrando, foi Rezende que abriu o placar com o Juminho. Mas o Nicolas driblou o goleiro e empatou para o Partido Alferes. Gabriel Teixeira bateu no canto e virou. LC deixou tudo igual. E Fabrício, no ângulo, colocou Rezende na frente de novo. Nicolas fez mais um para a Pati, 3x3. Na cobrança de falta ensaiada, Gabriel Teixeira virou mais uma vez. E para fechar o placar e sacramentar a vitória, gol de Thiago Portugal. Batido Alferes, 5x3. Essa vitória hoje fora de casa é o que a gente queria, levar esses três pontos, mas não tem nada ganho. E dentro de casa a gente tem o apoio da torcida e vamos para dentro, para a próxima fase, para as quartas finais. Um empate no jogo de volta garante Pati nas quartas de final. Feliz pela vitória. Vamos buscar a vitória lá também em todo custo e buscar é bom, mas a nossa equipe é melhor e qualificada. No jogo de volta a gente vai estar contando com o apoio da nossa torcida e com certeza a gente vai estar saindo vitorioso e dando sequência para estar nos preparando para estar enfrentando o Mendes nas quartas de final. Para se classificar, Rezende agora precisa vencer no próximo fim de semana, no tempo normal e na prorrogação. Placar não condiz o que foi o jogo, né? Acho que a gente dominou o jogo todo, propomos o jogo, nossa estratégia, tudo estava dando ok. Perdemos muitos gols. Acho que essa é uma coisa que a gente vem percando muito na competição inteira. As chances que eles tiveram isso fizeram e a gente teve muita oportunidade de não concluir o gol. Os jogos de volta são no próximo fim de semana. É isso aí, não tem jogo no meio de semana, quarta-feira, mas volta no sábado, às duas da tarde, todos os jogos de volta desses confrontos. Barra Mansa e Angra dos Reis no clube municipal de Barra Mansa. Lembrando que Barra Mansa venceu o primeiro jogo no sábado, tem a vantagem do empate para se classificar e pegar Piraí nas quartas. Vamos para o próximo jogo, então. Porto Real enfrenta a volta redonda com portões fechados, porque cumpre uma punição, tem que jogar em local neutro e com portões fechados. O jogo vai ser no ginásio municipal Jacir Abude, em Barra do Piraí, sábado, às duas da tarde. O primeiro jogo deu empate, quem vencer no tempo normal leva e vai enfrentar três rios nas quartas de final. A gente também tem aí no domingo, 11 da manhã, no próximo domingo, Paulo de Fronten, em Barra do Piraí, no ginásio municipal Iracy Gaiara, em Paulo de Fronten. Você viu aí que deu empate, né? Então quem vencer avança e pega Rio Claro nas quartas de final. E o outro jogo de domingo, o Partido Alferes enfrenta a Rezende, no ginásio municipal Hugo Corrêa Bernardes Filho, em Partido Alferes, Pativa em seu primeiro jogo, né Diego? É isso aí, que se empatar já avança para as quartas de final. E aí quem está esperando nas quartas desse confronto aqui é Mendes, que pode pegar então o Partido Alferes ou o Rezende. Lembrando que com exceção do jogo de Porto Real, todos os jogos com torcida única, sempre a torcida do time mandante, já vá organizando aí para você prestigiar e incentivar a sua cidade. Tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal está lá no ge.globo.tvriusul.